Vamos para o Saúde e Beleza, nós vamos falar agora de um assunto muito importante. Será que é possível ser feliz todos os dias? Vamos ver essa matéria especial. E agora vamos falar sobre autoestima. Eu converso com ela, uma pessoa preparada para falar sobre o assunto, a Zelândia Silva, empreendedora aqui em Paracatu. Zelândia, bem-vinda à TV Minas Brasil. E eu já começo te perguntando como obter a autoestima e se esse estado de estar bem consigo mesmo, sou eficaz para mulheres, Zelândia? Olá, Cláudio. Eu sou empreendedora aqui em Paracatu. Tenho uma empresa que é o Espaço Zelândia. E para falar de autoestima hoje, eu vou falar do meu cotidiano, do meu dia a dia. E a busca da autoestima, ela tem que começar num pensamento positivo, uma boa leitura para você se tornar uma pessoa crítica a respeito das coisas do mundo e cuidar muito da aparência. Porque, segundo alguns pesquisadores, a aparência é uma das coisas mais importantes para elevar a autoestima das pessoas. E eu li um artigo há pouco tempo, recentemente, que ele diz que os dois, tanto o homem quanto a mulher, eles são beneficiados com algumas vantagens. Foi feita uma pesquisa por dois pesquisadores, professores, de uma faculdade em Chicago, que eles pesquisaram homens e mulheres. E nessa pesquisa, eles olharam essas vantagens. Que homens que fazem o cabelo, a barba, usam um terno e passam um bom perfume, a autoestima dele aumenta. E a mulher, quando ela usa uma maquiagem, um cabelo bem feito, um vestido preto, um salto e um perfume, a autoestima dela fica elevadíssima. Não podemos esquecer também de nos cuidar do conhecimento a respeito da nossa profissão, daquilo que a gente faz, né? Porque quando você está embasado no seu conhecimento, a sua autoestima eleva. E quando a sua aparência está bem, você vai falar bem em qualquer assunto. Zelândia, e você falou de várias escalas da autoestima aí, mas a autoestima tem grau, médio, baixo? Como que funciona? Bom, a autoestima, ela é... Eu não estou embasada para falar como uma psicóloga. Eu falo das minhas vivências, né? Então, a autoestima, ela sobe, desce, de acordo com o seu estado de humor. Eu acredito que é assim que eu vivo. E eu procuro, né, encontrar metas, objetivos, traçar e caminhar em cima deles para que eu não me perca diante desses altos e baixos. Nesses dias de autoestima mais baixa, eu fico mais tranquila. Eu procuro coisas que me deixam bem, né? Para eu poder aumentar, elevar essa autoestima e me preparar esse dia. No dia que eu estou com a autoestima baixa, eu procuro estar mais bem arrumada. Quando eu era mais jovem, eu me sentia desconcertada por causa dos meus cabelos, da minha aparência. Aí eu descobri que me arrumar elevava a minha autoestima. Então, eu vejo que a base da autoestima está na aparência. E para a gente finalizar agora, Zelândia, é possível ser feliz todos os dias? E você vai dar uma volta ao mundo aí? Como que é, Zelândia? Conta para a gente. Bom, respondendo essa pergunta, é possível sim ser feliz todos os dias. A gente começa a observar o que acontece todos os dias, pequenos detalhes. A gente não precisa se projetar lá no futuro. A gente pode viver um dia a dia encontrando felicidade nesses momentos. Numa conversa de amigo, das escolhas que a gente faz. Sem perder as metas. Viver o hoje, sem perder nossas metas um dia de cada vez. Sem querer o que não tem. Porque o futuro a gente não tem. O momento é agora. E quanto a essa volta ao mundo, é meu pedacinho de felicidade, né? Eu estou me projetando no meu... em profissionalizar, né? Eu quero ir para a Itália, vou aprender a língua italiana e vou fazer um curso de cabeleireiro lá fora. Provavelmente em Milão, já estou olhando alguns, manterei vocês informados, tá? Vou passar três meses fora me aperfeiçoando, especializando nessa área. Porque isso me traz felicidade. Cortes internacionais, então, daqui para a frente. Totalmente. Cortes, tinturas, mechas, profissionalismo total. Zelândia, muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Pois é, pessoal. Portanto, falamos sobre autoestima ao conversar com Zelândia Silva, empreendedora aqui em Paracatu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho